Como diminuir o fundo do short? Eu vou diminuir aqui pelo fundo ou pelo gancho, pelo cavalo, como muita gente conhece. A cliente trouxe esse short e ela acha o fundo muito grande. A gente vai diminuir aqui por baixo. Em outro caso, a gente diminuiria pelo cós. Mas como o short é folgadinho e tá com a circunferência do fundo muito grande, a gente vai diminuir por aqui. Se você ainda não conhece o nosso treinamento de consertos de roupa, clica aí embaixo no primeiro link da descrição e venha fazer parte do nosso grupo de alunas. Eu vou começar diminuindo aqui um pedacinho da barra. Desmanchei um lado, vou fazer do mesmo jeito do outro. Então, aqui no fundo, eu vou marcar aqui, ó. Costura com costura. Quando a cliente vestiu esse short, eu já marquei com ela vestida a quantidade que era pra diminuir no fundo, no gancho aqui. Eram três centímetros. Então, eu vou marcar aqui, alinhar a costura daqui do gancho, ó. Alinhar essa costura da frente com a das costas, tá vendo? Bem certinho, eu boto um alfinete pra me auxiliar. Eu vou dar a reta aqui, entrando três centímetros, que abertos seriam seis, né? Eu vou passar o ferro pra desmarcar a barra e a gente já vai direto pra máquina. Ah, segue a gente lá no Instagram. A gente mostra resultados dos nossos concertos, dá dicas, faz stories, respondendo perguntas, deixa inquérito. Então, vai lá. Bota pra seguir, que a gente tá com a meta de 10k. Eu aguardo vocês lá, tá? Então, eu passei o ferro pra ficar esticadinho. Como é viscose, ele amassa muito e fica dobrado. Eu vou entrar aqui, a partir da costura, três centímetros. Vou costurando com a fita, me auxiliando. Aqui, a costura fica bem alinhada, ó. Tá vendo? Eu vou agora tirar o excesso na overlock pra dar a barra de volta. Se você não tiver overlock, você pode fazer aquela costura embutida, aquela costura, se eu não me engano, chama francesa. Vou pra overlock e volto já com vocês. Então, gente, agora que eu tirei o excesso, eu vou dar a barra de volta pela marcação que já tinha aqui, da anterior. Vou botar um alfinete aqui pra me auxiliar. De um lado e do outro. Olha como casou direitinho a marcação da barra anterior. Olha como casou direitinho. E então, mais um concertinho aí pra vocês. Super fácil e prático. Eu cobro 20 reais nesse concerto. Deixa aí nos comentários quanto você cobraria. Um beijo e até o próximo vídeo. Um beijo e описании. E aí Tchau, tchau. E aí